Bom dia, boa tarde, boa noite, Pontezink Atom SE, muita gente me procura se o Pontezink é um drone novo, não gente, ele foi lançado nos Estados Unidos, Europa e Austrália no dezembro de 1922, então é um drone que já tem mais de sete meses, oito meses que foi lançado, agora que chegou no Brasil. É um pouco das suas partes internas, né, isso aí é o seu módulo GPS, seu módulo GPS é fantástico, tem a mesma qualidade do Mini 2 para pegar GPS, não falha, ambientes mais fechados, ambientes mais nubrados, eu testei ele, sempre pegando muito bem o satélite, muito, muito afinal, tem uma boa recepção, esse módulo GPS, fantástico, essa aí é a sua placa core, sua placa core com as devidas blindagens, né, e com os cabos, né, os cabos de, que levam até as antenas, né, Então, essa aí é a placa core do Pontezink Atom SE, continuando, essa aí é a mesma placa core do Pontezink, a parte de baixo, parte inferior, sem as suas devidas blindagens. Observação, essa aí, essa aí, essa aí que é o módulo de potência de transmissão e recepção. Essa aí é a parte inferior, tá, da, da, da placa core do Pontezink Atom SE. Eu não vou explicar CI por CI, né, que aí ficaria muito o longo, né, esse vídeo, né, não, não, não é, não é questão, é questão mais técnica, né, mas a característica dos CIs é muito boa, tá, muito bem construída. Aí, novamente, né, a sua parte inferior com as devidas blindagens. Notar os cabos de, em cima, são os cabos que levam o sinal até as antenas, ok? Próximo, próximo vídeo. Esse aí é o gimbal, gente, é o gimbal de um eixo do Pontezink Atom SE. Esse gimbal é de ponto, é baixo custo. Se for substituído, é relativamente barato um gimbal desse, né, por ser de um eixo, né, porém, a qualidade do sensor é Sony, tá, proporcionando as imagens de até 12 megapíteos. Esse aí é o Pontezink, né, aberto na sua parte inferior, né, as pessoas podem observar, né, os sensores embaixo. É uma breve descrição do Pontezink Atom SE. E é isso aí, as antenas, minha gente, as antenas onde fica a do Pontezink Atom SE. Notar que as antenas são bem grandes e robustas, né, pelo tamanho do drone. E é isso aí, gente, é um pouquinho de informação, tá, agradecendo aos inscritos não inscritos, tá? E meu tchau, obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.